Nós saudamos a todos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos todos com os corações consternados, tristes, mas sabendo que somente Deus, somente o Espírito Santo e o Senhor é quem pode confortar e consolar toda a família, todos os familiares e todos os amigos. E a questão, como na mensagem, passei para o Luciano e disse, você perdeu o seu Pai e todos nós, eu, meu filho, um grande amém. Nós vamos, neste momento, iniciar com um hino que eu acredito que todos conhecem. É o cântico que Deus enviou o seu Filho amado. Eu gostaria que todos cantassem conosco este cântico. Deus enviou o seu Filho amado Para nos salvar e perdoar A cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque ele vem do seu Filho amado Porque ele vem do seu Filho amado Porque ele vem do seu Filho amado Minha vida Minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora O meu Jesus Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem medo Então Terei Vitória Virei Virei Na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso ver-no amanhã, porque Ele vive, demoram lá, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, nós vamos orar neste instante, Pai nós estamos ao Deus diante do Senhor, pedimos ao Pai a Tua graça, Tua misericórdia, a Tua bondade sobre nós, a Tua paz que excede todo o entendimento a Deus, que o Teu Espírito Santo esteja ao Deus confortando e consolando os nossos corações, Pai abençoa-nos e fale ao nosso coração, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, oramos em nome de Jesus, Amém. Nós vamos ler, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2, e o versículo 5, assim nos diz a palavra do Senhor, Jó, 14, 1 e 2, e também o versículo 5, O homem nasceu de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce com a flor e murcha, foge com a sombra e não permanece. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, Queridos, estas palavras de Jó, e aqueles que conhecem a história, de Jó, que havia perdido a sua saúde, perdido os seus filhos, perdido os seus bens, mas um homem que não havia perdido a sua fé em Deus. Jó, ele fala estas palavras, dizendo que todos nós estamos numa mesma condição, condição, condição de brevidade desta vida. Quanto tempo é o suficiente para nós vivermos aqui neste mundo? Quanto tempo? 18 anos? 38? 68? 88? 108 anos? Quanto tempo é o suficiente? Na verdade, para todos nós, sempre partiremos cedo demais. É insuficiente o tempo, o que nós queremos sempre ficar perto das pessoas que amamos, das pessoas que nós queremos o bem delas. Então, não importa o tempo, por isso, o próprio salmista, no Salmo 92, diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio, o Salmo 92. Salmo 92, refletindo que, quando a Palavra de Deus diz que Deus coloca limites e somente Deus sabe qual é este limite, sabedores que, antes mesmo de nascermos, Deus já tem escrito e determinado quanto tempo vamos viver. Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu e determinou todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, antes de nascermos, Deus já sabe quanto tempo vamos passar aqui. A questão é que, quando a Bíblia coloca que Deus tem o limite, o número certo da vida de cada um de nós, todos nós, não é para nos deixar preocupados no sentido de atômitos, apavorados ou querendo saber quanto iremos partir. Não é isso. Mas sim, que vivamos uma vida de gratidão a Deus. Que vivamos cada dia da nossa vida reconhecendo que, sem Deus, nada somos e nada podemos fazer. Por isso, cada segundo da nossa vida é importante. Cada respiração, cada fôlego, o ar que respiramos e que ganhamos de graça de Deus, Ele nada nos corre. O que Deus quer é que nós, de fato, entendamos que a nossa vida está nas mãos dEle. Salmo 31, versículo 15, Os nossos dias estão nas Tuas mãos, ó Senhor. A questão não é necessariamente, quanto tempo vamos viver. Como temos visto, partindo jovens, jovens que estão deixando essa vida, devido a essa pandemia, casais partindo deste mundo, deixando crianças recém-nascidas. Tudo isso é muito triste. E nesses momentos, uma pergunta que não quer calar. Quem cuidará? E neste momento, em momentos como estes, entendemos que, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se é Ele quem nos deu a vida, é Ele quem cuida de cada um de nós. Portanto, vivamos cada instante da nossa vida, vivendo para Deus, agradando a Deus, entregando a nossa vida sempre, nas mãos do Senhor Jesus. E em momentos como estes, em momentos como estes, de dor, somente um, que pode ser o nosso, consolador, que é, o Espírito Santo de Deus. Neste momento, nós precisamos, que Ele age, nos nossos corações. Porque, mesmo num momento triste como este, a perda de um grande amigo, mas também, ao mesmo tempo, sentimos, que há uma paz, aqui, porque Deus, está, agindo nos nossos corações. Deus abençoe, toda a família, Deus abençoe, todos os familiares, todos os amigos, a todos nós que aqui estamos. Vamos orar, mais uma vez. Pai, nós reconhecemos o Senhor, que tudo vem das Tuas mãos. A nossa vida está nas Tuas mãos. Dependemos do Senhor totalmente, Pai. E se for ventura, ó Deus, há alguém em nosso meio, que esteja, vivendo uma vida, que não condiz, com a Tua Palavra. ó Deus, que este momento, como disse o sábio, o Salomão, prefiro, estar num lugar, onde há luto, do que num lugar, de festa. Porque num lugar, de luto, lembramos, da realidade, de quem realmente, nós somos. Da fragilidade, da vida, e da responsabilidade, que temos, diante do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor, conforte, os nossos corações, conforte a família, que todos, possamos reconhecer, com gratidão, cada segundo, cada respiração, cada batida, do nosso coração. Nós, devemos ao Senhor, dependemos do Senhor, que vivamos, para o Senhor. Gloramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu passo a palavra, para o Luciano. Parar num momento desse, dói o coração. Desde já, eu peço desculpas, o que o amor, que eu tive pelo meu pai, e eu sei que aqui, diante de tantos amigos, tantos amigos, o sentimento que vocês, terem por ele também, é muito grande. Quantas histórias, quantas ajudas, na tua Deus, quantas pessoas, ele foi organizada, durante 14 dias de vitória, junto com ele, no hospital, saúde delimitada, ele preocupado, com as pessoas, que estavam falecendo, igual a São Francisco. o coração dele, o coração dele, é o barco, Ele se orgulhava, de ter nascido, crescido, e me pedir, meu filho, eu quero, que você me coloque, junto com meu velho pai, estruturte, que é lá que eu quero ficar, que é nessa terra, que eu amo, que é nessa terra, que eu quero continuar, morando. Então, agradecer, a cada um de vocês, o carinho, a oração, tantas igrejas, tantos amigos, oraram por ele, Deus, escolheu, para ele morar, na morada eterna, pelo sentimento, pelo coração bom, que ele tem, mas a história dele, vai continuar entre nós, a história dele, não tem como ser apagada, de tantas pessoas, que ele ajudou, de tantas pessoas, que ele estendeu a mão, o coração, e ele sempre me ensinava, meu filho, quando chegar uma pessoa, simples, humilde, estenda a mão, estenda o seu coração, porque ele, chega perto de você, porque ele está precisando. Por muito obrigado, a cada um de vocês, agradecer a Deus, o orgulho, de ter sido filho dele, por 49 anos, que tinha 68 anos, ter convivido com ele, ter aprendido, ter mostrado o caminho da vida, muito cedo, mas a história de Deus, ninguém sabe, Deus é soberano, a vontade dele é soberana, pode ter certeza, que com o bom humor dele, com um sorriso largo, brincando, ele está lá no céu, olhando por nós, pode ter certeza disso, que ele queria o bem, espalhou o bem, o amor a todos, os que chegavam ao próximo ano dele. Desculpa, sei que durante a pandemia, nós estamos aqui, até passando do limite, porque esse momento da saúde, no mundo, é muito perigoso, mas eu sei que muitos, vieram para despedir do meu pai, e esse sentimento, só Deus vai pagar, cada um de vocês, muito obrigado mesmo, por terem vindo aqui, e mostrado o sentimento, de amor pelo meu pai, só Deus, para abençoar, cada um de vocês, muito obrigado. Luciano, já está feito a perguntar, para alguém, qual o segredo da felicidade, o segredo da felicidade, é viver para o mundo, acabamos de ler em Jó 14, que o homem é como a flor, e a flor, ela não tem um perfume, para si mesmo, ela tem um perfume, para o outro, e uma das características, de fato, do Edinho, era a alegria, ele era, uma pessoa, feliz, alegre, e como você falou, até da, do ajuntamento, aqui das pessoas, que é questão, Deus colocou, limites, ao nosso tempo aqui, mas se tem uma coisa, que Deus não colocou limites, é no amor, todas as pessoas, que aqui estão, e muitas, que não puderam ir, com certeza, amavam o seu pai, nós vamos, aproveitando, nesse momento, pedir, o capitão, para que possa, dar, as últimas orientações, aqui para o seu estado, bom dia a todos, novamente, mais uma vez, Luciano, comandestas do meu batalhão, testa, sanitariedade, neste momento, de constenação, e enquanto, o tenente, o meu rompo, a gente, estende esses sentimentos, a você e a nossa família, bem como familiares, e amigos, estaremos dando um início, daqui a pouco, ao cortejo, e as orientações, são, primeiramente, em relação à dispersão, do plenário da Câmara, as pessoas, que podem deixar, o plenário da Câmara, saibam, dessa porta, à direita, de onde está, o caixão, e pedimos também, que façam, despedida, de maneira breve, para que, nós entremos, a modenação, nas proximidades, de onde está o corpo, estaremos saindo, o itinerário, sairá, passando aqui, pela rua, São Francisco, descendo até a Copéave, seguindo pela, avenida, onde são os negros, até, ali, a antiga, o posto do cachete, e, retornaríamos à esquerda, seguindo pela, avenida, o prefeito Manuel Vilar, na chegada, do cemitério, já poderá ser feita, a dispersão, dos perigos, dos que estiverem em cortejo, de modo, que só fiquem, a família, e familiares, mais próximos, nesse momento, mais íntimo, né, evitar, a aglomeração, lá no cemitério, aqui de Barco São Francisco. Então, as pessoas que são presentes, aqui no cenário, nós pedimos, que a saída, seja feita por essa porta, que está aqui, à minha esquerda, à direita do conselho. E, desde já, desejar um bom dia a todos, e informar, que, grande trajeto, indicamos que os motoristas, acionem, fiscaleta, para sinalizar, que estão participando, do cortejo. Então, sendo assim, a orientação será, militares, de motocicleta, serão, os batedores, irá uma viatura, na frente do carro, do corpo, do polmeiros, o corpo será colocado, em cima do corpo, do carro do corpo do polmeiros, duas viaturas, irão lá atrás, do carro do corpo do polmeiros, os carros, da plenária, e depois, com os familiares. Pedimos que, nos permitem essas ordens, para que a gente, tenha um porteiro, e um ordenado. De mais, a gente, orgulho a todos, obrigado, pastor. Luciano, força nesse momento, tá? Eu estou explicado, daqui 24 horas, a pessoa está na comunidade, que vai começar. Recebi a bênção, que a graça, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as eternas consolações, e a comunhão, do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, agora, e para todos sempre. Amém. Assim está em cena. Amém. 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 O que é isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Obrigado. 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 Obrigado.